Bom dia, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vou começar mostrando o que? O meu café da manhã pra vocês. Eu acordei, eram umas 8 horas, mas não tinha conseguido tomar café ainda. Tô comendo aqui um pãozinho com queijo prato e requeijão. E tô tomando um chazinho de limão ali da Dolce Gust, aquele nesti de limão da Dolce Gust. Esse é o meu café da manhã. E vou começar a gravar o meu dia pra vocês, né? Então, vamos lá! Gente, agora são 11h30. Eu acabei de tomar café, já vim direto pra cozinha. Tava cheio de louça aqui na pia da janta de ontem. Já lavei, agora tá só essas panelas. Tô com um lixinho aqui, que eu tô tirando o lixinho e colocando. Tô assistindo um filme chamado Show de Truman. Eu nunca assisti esse filme, mas meu marido sempre, sempre fala desse filme pra mim. Fala que ele é muito bom. Aí eu coloquei aqui pra assistir. E vou fazer um almocinho pra gente. Arroz e feijão. Acabei de colocar o feijão no micro-ondas pra descongelar. Vou fazer um arrozinho. E de carne, eu acho que vou fritar nugget. Eu e as crianças em casa, vou pegar uma coisa mais prática. Eu acho que vou fritar uns nuggets, que mais tarde eu quero fazer a 100 na pressão. Né? Carne e a 100 na pressão. Mas nugget é o que eu tenho de mais prático aqui em casa. Então, eu acho que eu vou fazer... Vou fritar nugget mesmo. Vou até tirar daqui do corte lá do outro. Ó, eu tava conversando com a minha amiga Lorena, agora há pouco, e a gente tava falando sobre isso. A gente fala de tudo, né, minha gente? A gente tava falando sobre nugget. Aí ela me mostrou um nugget que ela comprou de queijo. Aí eu... A gente gosta muito de queijo aqui em casa, só que nem sempre a gente acha. Eu comprei esse aqui, ó. Ele é de queijo também. Ele é da Perdigão, gente. Gente, o nugget da marca Perdigão e da marca Sadia, eles são muito gostosos. Eles são diferentes, tá? Dessas marcas mais inferiores. Tem um sabor diferente, um gostinho diferente. Tem até mais gosto de frango, apesar de a gente saber que não é frango. Se eu quisesse comer frango empanado, eu ia... Eu ia temperar o peito de frango, cortar, empanar e fritar. Ai, gente, tipo o barulho. É porque eu botei aqui e a geladeira não tá fechando. Mas eu tenho consciência de que não é frango, mas tem mais frango, tem mais carne nesse... Da Sadia e da Perdigão, eu gosto bastante, tá? Aí eu vou fazer isso. Vou fritar nugget pra gente almoçar. É... Arroz e feijão. Ai, acho que vou fazer uma farofa. A gente fez uma farofa esses dias, ficou tão gostosa. Acho que vou fazer uma farofa. Deixa eu pegar uma linguiçinha aqui. Aqui em casa a gente gosta muito de farofa. Só que eu quase não faço, né? Vou pegar aqui uma linguiçinha pra fazer uma farofa. Eu acho que dessa vez vou fazer um pouquinho mais. Porque da última vez que eu fiz, eu fiz bem pouquinho farofa, sabe? Não sei porquê. Eu fiz tão pouquinho... Aí dessa vez eu vou fazer um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Vamos agora fazer o almoço. E enquanto isso eu vou assistindo aqui... O filmezinho, né? Tá bem interessante por enquanto. Vamos ver. Tchau. 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 Meu filme já acabou. Meu filme já acabou. Eu tô aqui, ó. No almoço. Tô terminando já. Ó, a farofa eu gosto de passar pra cá porque tem tampa, tampinha de rosca. E ela fica bem fechadinha aqui dentro. Só que não coube tudo, porque eu fiz bastantinho dessa vez. Da outra vez eu fiz pouquinho e tal. Dessa vez eu fiz um pouquinho mais e aí ficou ali na panela. Aí a gente vai comer a da panela e depois a gente vai tirando daqui, entendeu? Aí o arrozinho com cenoura tá quase pronto. Os nuggets. Eles são mais alaranjadinhos mesmo. Então parece que tá queimado, que tá escuro, mas é que eles são um pouco mais alaranjados mesmo. Ó, aqui tem um pouco da farofa e o feijão também prontinho. Só dá uma mexidinha porque ele já cozinhou tempo tempinho. As meninas estão começando a acordar agora, gente. Aí já vamos acordar e já vamos almoçando, né? Então, gente, acabamos de almoçar Eu vim deitar um pouquinho aqui na minha cama A Camille tá lá embaixo Lavando a louça do almoço Porque eu lavei a louça da janta delas Porque eu não jantei E elas deixaram um monte de louça na pia Então eu lavei pra poder cozinhar E agora elas estão lá Ai, cansei Elas estão lá Lavando a louça, arrumando lá Ela e Laura, né, e a Elis E eu vim deitar um pouquinho Descansar o meu almoço E editar o vídeo Pra botar pra vocês E aí quando eu for fazer mais alguma coisa Que eu vou fazer, que eu quero dar uma geralzinha aqui hoje Eu mostro, tá bom? Dá uma voltinha pra as meninas verem Pessoal, eu falei que ia deitar E deitei, dormi Descansei bastante, porque essa noite foi bem difícil pra mim E Laurinha já tá de banho tomada Dá um oi, Laurinha Fala oi, gente Se dá um oi animado Que o pessoal disse que você é Que eles falaram que você é palhaça Que você gosta de fazer palhaçada, é verdade? Ou você é tímida? Olha pra cá, pra falar Você gosta de fazer palhaçada Ou você é tímida? Tímida Viu? Aí já falou que você é tímida Mas no dia da aniversidade da Camille, gente Ela tava muito empolgada Porque se vocês vão assistir Vocês já assistiram um vídeo que eu postei aí De um vlog A gente brincando de mímica aqui em casa E ela fica morrendo de vergonha Até de brincar com a gente Ela é muito tímida Mas naquele dia ela tava animada Vem cá, Elis Vem cá Aí, gente Lavei o cabelinho da Elis Vem cá, meu amor E fiz os Vira assim de ladinho Fiz Vira Os cachinhos, ó Demora um pouquinho Mas vale super a pena Porque É... Fica dois, três dias E o cabelinho solto Respirando Não fica o cabelinho dela Não fica preso E fica arrumadinho Dois, três dias Ela é a verdadeira modelo Só vira pra ver de um lado Vira pra ver do outro E Eu parti no meio, né? Amanhã tá virado pro lado de cá Amanhã ele parte sozinho Quando acordar Vai dar partido certinho Daqui pra cá Aí fica de ladinho Eu faço no meio E ele fica de ladinho sozinho Que o cabelo da garota Tem vontade própria Hoje eu lavei o cabelo dela Com granado Shampoo E condicionador da granado Que eu mostrei pra vocês No videozinho aí De compras aleatórias E usei esse creme de pentear Da... Da Johnson Eu soube que tem pra cabelo Cacheado também Mas nunca vi pra vender Aí ele é muito bom Bem cheirosinho O da Xuxinha também Fica ótimo Esses caixinhos, sabe? Porque o cabelo dela Já é bem cacheado É um crespo cacheado Então o ca... O... Se adapta muito bem Com esses caixinhos Fica bem bonitinho Gente, olha como é que tá A cortina aqui do quarto Por causa do vento Tá ventando bastante, ó Aí ela vem até aqui Em cima da cama Que linda Olha ela E aí como as... Os pendentes aqui São de vidro Eu tenho que ter... Ter um pouco mais de cuidado Tipo assim Agora tá ventando um pouco Eu tenho que fechar Essa porta aqui do quarto Pra não... Um vento muito forte Pode fazer as luminárias Baterem na... Na... Na parede Quebrar, né? Não sei Mas... Fica bem bonitinho aqui, ó Eu vim aqui Eu liguei e saí do quarto Aí quando eu voltei Tava assim, ó No escurinho Olha que delícia, gente Aqui fica o quarto A cama tá bagunçadinha Porque eu tava dormindo aqui E tem aquele LED lá, né? Que tá parecendo verde Mas não é verde não Ele é amarelo também Ó, apaguei E as luminárias apagadas também Ficou muito bonitas O design dela apagado também É lindo Olha que bonito, gente Olha, eu acho muito bonito Ela apagada também Tanto ela acesa Quanto apagada, né? Quer dizer Quando ela tá apagada Ela continua enfeitando o quarto Muito bem, obrigada Gosto bastante Agora eu vou passar Uma vassourinha aqui No chão do quarto Gente Agora a gente já Jantou e tal Aí eu tô aqui fazendo um bolo Pra gente tomar café Amanhã de manhã Então eu bati aqui A massa A manteiga da Mari Tem receita no canal Mundo Doce da Mari Eu bati uma massa E aqui eu tenho Cinco bananas Bem maduras Que eu cortei em rodelas E eu vou acrescentar aqui Nessa massa Eu também acrescentei aqui Canela em pó Ó Eu simplesmente Misturei aqui As bananas na massa Tá? Então eu vou botar a receita Da massa aqui embaixo No box de informações E vou deixar o link E vou deixar o link também Do vídeo onde eu faço a massa E aqui A única diferença Que eu acrescentei Uma colher de sopa De canela em pó E acrescentei também Cinco bananas cortadas em rodelas Eu gosto de cortar em rodelas Porque a gente consegue sentir bem A banana no meio da massa Aqui a minha forma Eu untei com desmoldante Em spray, tá? E vou despejar bastante Vou ter bastantinho E eu vou despejar agora Uma caixinha de leite condensado Eu queria despejar duas Igual na receita do bolo de churros Pra ficar uma camada mais grossinha Só que eu não sei se vai caber tudo na minha forma também Eu não quero que transborde Então Vou colocar só uma E vou ver se vai precisar de mais Se vai dar pra colocar mais Na verdade Então, gente Eu coloquei Acabei colocando as duas caixinhas E agora eu vou dosar Vou colocando aqui a massa Por cima desse leite condensado E aí Eu vou parar de colocar Deixa eu ver se já tá bom Não sei se vai dar pra colocar A massa toda aqui Porque também pode transbordar, né? Acho que tá bom Ai, eu podia até pegar minha forma grande Esqueci que eu tenho uma forma grande Eu tenho uma forma de bolo maior que essa Mas aqui eu não vou colocar mais massa, não Vou pegar uma outra forma E vou fazer outro desse aqui Vai ficar dois Ó, coloquei aqui Não subiu Eu já botei comida pra ele hoje De noite Ó, não encheu muito a forma não Então ficou uma forma assim baixinha E uma assim bem cheinha Tô com medo dessa daqui transbordar Acho que eu vou tirar um pouco dessa E vou colocar nessa Pra evitar dela transbordar Gente, vou cortar pra vocês verem como que ficou Obrigada Ficou metade Metade bolo de banana E a cobertura Peraí que não tá focando Ficou um doce de leite bem branquinho Porque eu não deixei ele ficar muito tempo no fogo, não Ficou uns No forno, né? Ficou uns 40 minutos Mas se você quiser um doce de leite mais Escurinho Tô salivando já Aí você deixa mais tempo Deixa uns 50 minutos A Uma hora, né? O doce de leite Não vai deixar o bolo queimar Entendeu? Porque o doce de leite tá no fundo cozinhando Então o bolo não vai queimar no fundo Mas assim que o bolo ficou bom Eu já Assim que o bolo ficou bom Eu já desliguei Não deixei ficar morenando muito, não Deixa eu provar Ficou bom Muito bom Show Oi, gente Então eu vim aqui finalizar o vídeo Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de dar um joinha Se inscrever aqui no canal Se ainda não é inscrito Se não, segue a gente no Instagram Arroba o mundo doce da Mari Vai lá que eu posto muita foto dos meus bolos E também foto Da família Parceria, essas coisas assim Espero muito que vocês tenham gostado Um beijão pra todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau